E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na tarde de hoje a PEC que propõe uma reforma na administração pública. A reforma administrativa enviada pelo governo ao Congresso restringe a estabilidade no serviço público e cria cinco tipos de vínculos com o Estado. O texto estabelece que leis complementares tratarão de temas como política de remuneração, ocupação de cargos de liderança e definição dos cargos típicos de Estado. O texto recebeu 39 votos favoráveis e 26 contrários. Agora será analisado por uma comissão especial criada pelo presidente da Casa, Arthur Lira.